Quero inicialmente dizer que é muito claro para todo o país o problema que nós estamos vivendo do desabastecimento, do sofrimento da população e é também importante que a gente saiba que houve erros históricos. Nós escolhemos uma matriz de transporte errado através apenas das rodovias, fizemos com que os governos fossem sócios prioritários da matriz produtiva através de impostos muito altos e hoje nós estamos vendo o obstáculo que isso é para o crescimento do país. A outra questão que é importante também, abandonamos projetos importantes como a produção do etanol, que tem tecnologia nacional e que poderia nesse instante criar empregos e gerar riqueza dentro do nosso país, também não temos um projeto para a questão da produção do gás natural e o fato, presidente, é que quando nós chegamos a esse momento, nós vemos que existem duas escolas, ou uma que traz uma política populista de fazer com que a empresa pública tenha as suas tarifas ou o seu preço do combustível completamente amarrado nos interesses políticos. Ou outro, que é o momento que nós estamos vivendo, que são os preços sendo ditados autoritariamente pela tecnocracia. E isso está criando um problema muito grande e, por isso, os governadores dos estados do Nordeste e Minas Gerais, que se encontram na jurisdição da Sudene, fizeram uma carta aberta dizendo que acha incompreensível que o governo federal autorize a Petrobras a adotar uma política de preços direcionada unicamente à obtenção de lucro e do acúmulo de receitas. Essa política de preços, diz os governadores da Bahia, do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Minas Gerais, diz que essa política de preços foi elevando de forma assustadora preços de insumos básicos para a população. Então, não adianta simplesmente ter a solução para o diesel, se não olhar também para o gás de cozinha e para a gasolina. E é fato que esses impactos criam uma política de preços muito perversa. E, por isso, que os governadores, e eu acho que nós, senadores, aqui temos que ter esse alerta, dizer que é completamente inaceitável a tentativa do governo federal de transferir para os estados a responsabilidade pela solução de uma crise que foi gerada e que foi provocada pela falta de presença da União, do governo federal, na gestão da empresa pública Petrobras, através de uma política de preço de combustível que é absurda, perversa e irresponsável. Colocar sobre os estados federados o ônus de qualquer redução da alíquota sobre os combustíveis, além de ser desrespeitoso, é uma atitude inconsequente e também inaceitável. É por isso que a gente fica preocupado. Quando tirar a CID, o que é que vai acontecer? Vai faltar recursos para investir nas estradas. Se você vai tirar algum outro imposto, você pode também ter um rebatimento, como a CID, de parcela que iria para os governos do Estado. Então, é importante, e termina os governadores dizendo, que precisa-se fazer uma revisão dessa política comercial da Petrobras, para que nós possamos ter um preço digno na bomba, para que as pessoas possam de novo voltar a abastecer e voltarmos a ter nas ruas a paz que tínhamos há algum tempo atrás. E é importante, presidente, já me encaminhando para finalizar, que algumas propostas precisam ser claramente colocadas. E aí quero elencar as minhas propostas, me solidarizar com os governadores que fazem parte da Sudene, diminuir, que é importante a questão da diminuindo o custo Brasil, é muito importante isso. Precisamos também chamar a ANP às suas responsabilidades. A Agência Nacional de Petróleo está ausente desse debate. Onde está a ANP? Como é que uma empresa que tem um monopólio, como tem a Petrobras, senhor presidente, coloca a política de preço o que quiser? Era isso que hoje o ministro da Fazenda Guardia estava dizendo. Nós vamos fazer o que quiser com a política de preço dos combustíveis. Onde está a Agência Nacional de Petróleo? Onde está a Agência Nacional de Petróleo? Mesmo em monopólios, como é o fato, nós precisamos que agências reguladoras participem diretamente na formatação dos custos do combustível. Também precisamos, presidente, só preciso de mais um minuto, fazer com que a gente faça um debate sobre a melhoria da matriz produtiva, tanto da energia como um todo, mas principalmente do combustível. precisamos retomar uma política para os biocombustíveis, precisamos melhorar a política de produção e distribuição de gás natural, precisamos enfrentar os benefícios, mas também os malefícios políticos oriundos no monopólio. Nós estamos com essa omissão regulatória e, muitas vezes, você tem estruturas da Petrobras que poderiam estar à disposição de empresas privadas para trazer petróleo de outros países com menor custo e diminuir esse preço na bomba. E outra questão que precisamos rever, como já disse anteriormente, rever a governança das empresas estatais que não podem estar a serviço simplesmente do tecnicismo dentro dos tecnocratas. Então, eu tenho um projeto de resolução número um aqui na Casa, que foi já relatado pelo senador Fernando Bezerra. Para finalizar, quero agradecer, senhor presidente, e dizer que precisamos ser mais ágeis nas soluções para esta crise que pode se alastrar e comprometer completamente esse ambiente democrático, porque estamos muito próximos à eleição e não podemos tirar a esperança do povo brasileiro, porque só através do voto direto, da representatividade oriunda do voto, da urna, é que podemos retomar uma estabilidade política e institucional nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.